Música Bate a porta da cançota e salto lá para fora Vão sapatilhas com asas Em grande forma estou vestido a rigor para pôr-te todo aliá de lado Sim, eu fui, teletransportado Vindeira dourada, é outro impacto Vou-me fazer à estrada, estou com a pedalada Não tenho onde ir, mas tenho hora marcada Vou faltar à reunião de amigos imaginários Eles que me perdoem, mas estou com outros plenos Onde está o meu chocopo, eu devia estar aqui parado E a jurar que foi justamente aqui que deixei estacionado Não há chocopo, não faz mal, tenho outra tática E as pulmões e chama-me a nuvem mágica Agora sim, estou no top do meu jogo Vou cruzando os céus, olá, passa, até logo 200 quilómetros na hora através do meu vidório irónico Olha, tanta gente, acho que vou aterrar neste sítio Aproveito-te ao meu garfé, há que matar o vício Mas desequilibro-me e caio Provoco o alto estrando, uma miúda pergunta Onde é que tens a cabeça? Dá-me um minuto, já te respondo Tenho que pensar nisso, para já não tenho a certeza Mas podemos me dar uma volta Mostra-me mesmo que são mulheres Entretanto não descobri, discutimos outros temas O que é que fazes da vida? Eu faço cenas Crio sistemas para parecer que estou ocupado Devo ser artista, o meu estrategama de trabalho Construo coisas que me mantenho interessado Há quem goste do que faço, sinto-me recompensado Dinheiro, já queres que te dependas? Não, só quero saber como é que te sustentas Quero dizer, pago por aquilo que inventas A confessa estava a ir bem, tinhas que estragar tudo Foi bom conhecer-te, mas tenho que me ter prego de fundo Acho que ela ficou triste a dizer adeus a banar o lenço Desculpa-me querida, mas eu sou um estafermo Não gosto de falar da minha vida e por vezes adormeço Ao ouvir a dos outros, de fir e bernar em sossego Gosto de dormir, de tornar-se, de tornar-se, de estar em paz No modo almofada, mas hoje sinto-me capaz Então siga a rusga, já sei por onde vou Se voo a minha terra, diga quem está ali No amigo clássico, sempre a mesma cara de frol Ei, como é que é, abominável homem do sol? Tu por aqui, o que é que fazes nestas bandas? Vim visitar a malta, algum problema, abominências Não gostes comigo, por sempre essas tancas? Ah, é só chato, põe um sorriso nestas peças Já não me vias à época, queres dar-me lá umas tréguas? Está bem, está bem, mas não me aborreças Chateado já estou eu, aqui à espera do dragão das manchas Esse gajo já não vi desde aquilo do palácio A princesa com o cabelo queimado Ela é que lhe pediu para ele encender o cigarro Nunca mais quis nada com ele, ouvi dizer Acho que ele se meteu no vinho para tentar esquecer Lá para a menina mimada, o dragão eram direto 5 estrelas Mas era malhada, acho que ela não gritia essas cenas Manda-lhe cumprimentos, minhão, quando ele vier Vou ver o que o resto do pessoal anda aí a fazer Rumo à floresta escondida, acho que estou no caminho certo Cheguei, acho que ainda sei o código de acesso Abre cadáver, oxe-pox, tal e tal, etc Tinha razão, a entrada está aberta Vejo o ganho dos cursos nas ruas e bicicletas Rala, rala, os azuis representam Colégio está escondida, cama, de ser a seda fresca Mais à frente os esquilos, grande e molotas Estes não movam nem os chucos que as tomam Sapete no chão e o rádio bem nas altas Os clubes tentam brincar, mas não dou uma para a caixa Sregata sem batalha, aqui neste meu lado 1, 2, 1, 2, microfone avariado Entretenho-me com isto, aproveito para beber algo Olá, lembraste-te de mim por acaso? Raposa do ar, tipo, ou como tens passado? Ela prega-me uma estalada bem mandada Porquê que foi isto? É chanfrada? Não se deixa uma mulher abandonada na cama Peço desculpa, acho que tenho de ir para casa A CIDADE NO BRASIL